Bom dia, bom dia a todos, Alex, Ted e Anderson. Indo direto ao ponto, aquela parte lá que a gente vai resenhar é melhor, mas vamos comentar as notícias e a notícia quente hoje, a notícia que o Santista está comentando é a proposta da vida do Lucas Beníssimo. Primeiro que todo mundo sabe a situação financeira do Santos, onde nós estamos, no fundo do poço, e sabe da necessidade de recursos. O problema é a forma que isso tem sido feito. Numa pressão monstruosa, tudo que vem do executivo, ele vem numa pressão, alguns conselheiros querendo passar aquilo da maneira que for, e enquanto tem a discussão do tema, você fica tendo comentários no conselho que vai fechar, que vai parar, que vai perder jogador. O presidente Rolo, algum tempo atrás, não mais do que o Neys, veio e deu entrevistas que os salários estavam ok. Tinha pago o salário no último mês, até porque tinha encontrado dinheiro em caixa para pagar os salários, e agora vem, depois de um mês, falar que vai perder jogador. Para perder jogador, tem que ficar, no mínimo, três meses sem pagar o salário. E o que o conselho fica preocupado, e externou ontem na maioria dos conselheiros, foi de isso aí não virar um embrólio maior do que um embrólio da Doen. Por quê? Essa venda para o Benfica, pasmem, que foi o que nós temos na mão, o que foi analisado. Resumindo, vai sobrar 5 milhões e 100 de euros para o Santos, dividido em cinco parcelas, que começam a ser pagas, pasmem, em 2022. Então, isso é uma antecipação de receita. E o Conselho Fiscal deu um parecer que não pode antecipar a receita, está no estatuto, três meses antes da eleição. E deu esse parecer negativo. Lógico que vieram alguns conselheiros e falaram, não, precisamos de um dinheiro em caixa, tem que fazer, mas não cabia mais nenhum comentário sobre a negociação. A negociação era aquela, ou pega ou não pega. E aí, uma pressão monstruosa do presidente do Executivo, de que vai fechar, de que vai perder jogador, transferindo a responsabilidade do Executivo, do Conselho Deliberativo. Ou seja, se o Conselho Deliberativo não aprovasse a venda, o Conselho Deliberativo é que seria responsável os jogadores irem embora, para o Lucas Veríssimo não estar feliz no clube. Essa é uma responsabilidade do Executivo. Ele é o presidente do Santos. Se não deu essa alternativa, tem que correr atrás de outra. Essa não é a única. Entretanto, no fim da reunião, foi colocada a possibilidade dele dar mais informações. Por exemplo, o jogador tem participação no direito econômico. Nesse dinheiro que vem para o Santos, está descontado o dinheiro que vai ser pago para o Lucas Veríssimo? Ele abriu mão da participação dele? Ou não? Dos R$ 5,1 milhões que vem para o Santos, ainda tem que pagar 20% para o Lucas Veríssimo? Outra, se o jogador está tão interessado em ir, ele que abre a mão da participação dele, e o empresário que abre a mão da comissão, melhorando o resultado final para o Santos. Mas isso não estava em discussão ontem. Ontem veio uma negociação com poucas informações, e a comissão fiscal rejeitou. Então, não teve nem votação, porque a gente iria votar se a comissão fiscal tivesse aprovado. Eu entendo que agora o Executivo vai se municiar de mais informações sobre essa negociação, reapresentar para o Conselho Fiscal, que sofreu uma pressão muito grande de alguns conselheiros do Santos, para aprovar essa negociação, e aí voltar para o Conselho Deliberativo e aprovar. Eu acho que o governo de transição é um governo de transição. Não dá para querer fazer três anos em 30 dias. Então, o que espanta é esse afogadilho. É ação em cima de ação. Então, o Conselho fica preocupado, porque são decisões estratégicas importantes para o Santos e que estão sendo tomadas numa pressão muito grande.